Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Papo do Círculo do Círculo Online. Me chamo eu, Maci, e vamos dar continuidade ao conteúdo de Agente Comunitário de Saúde, ok? A aula passada a gente estava falando um pouco sobre visita domiciliária, certo? A gente falou um pouco sobre a questão de captação e anotação das pessoas que têm hipertensão, diabetes, crianças. Vocês viram também a questão da importância da gente avaliar o ambiente que aquela pessoa está morando. A gente também, em aulas anteriores, a gente percebeu que os vizinhos nos ajudam muito a ter essa percepção do que está acontecendo em determinadas residências, tá? E também a questão da obrigatoriedade da gente fazer o cadastro da família e passar esses dados justamente para os pontuários contidos na unidade de saúde da família, tá certo? Lembrando, as visitas domiciliares têm que ser realizadas mensalmente, principalmente levando em consideração a questão da equidade. Fazer visitas mais às pessoas ou a famílias que mais precisam e menos àquelas que menos precisam. Lógico, nossa intenção é fazer visita mensalmente a todas as famílias, tá certo? Só que, às vezes, não dá, a gente tem alguma outra atividade e a gente acaba perdendo isso, tá bom? Principalmente dia de chuva. Dia de chuva, o pessoal, muitas das vezes, inviabiliza a questão da visita domiciliar. Algumas situações, você vai numa casa, está chovendo, você está de sombria, está chovendo, mas as pessoas não vão querer vir para você, porque tem medo de você entrar, sujar a casa dela com lama, com terra, a pessoa também não vai querer sair na chuva para abrir o portão para você. Então, dia de chuva, a visita domiciliar, muitas das vezes, ela fica inviabilizada por isso, tá bom? Então, ah, aqui deixa eu ver se não trabalha, o que é isso? Você trabalha assim, vai para a unidade. Na organização das pessoas para atendimento médico, atendimento da enfermagem, odontológico, também ajudar técnicas de enfermagem e auxiliar as pessoas a formarem a fila para fazer a vacinação. O acesso, ele vai trabalhar dentro e fora da unidade. O trabalho do acesso, ele é mais fora, justamente na comunidade, mas o trabalho dentro é super importante, justamente que é a integralização da comunidade com a unidade. E esse é um dos papéis do ACS, tá certo, pessoal? Dentre os papéis que é muito importante, a gente fala justamente que vem entre a questão da doutora Pena e a sua cochila, educação em saúde na comunidade. O que acontece? Lembra daquelas ações que em outro aula eu falei, fazer ações, na uva e para o azul, outro para o rosa, setembro amarelo também aí já passou. Então, e mais que todo ano, se repete essas ações. Essa educação em comunidade é justamente a gente tentar trazer a comunidade mais próxima da unidade e fazemos rodas de conversa. As pessoas chegam com atendimento médico. O médico não vai atender todos de uma só vez. Então, faça, forma-se aquela fila, aquela sala de espera. O que você pode fazer? palestras, você vai conversar com a comunidade, falar sobre determinados assuntos, sobre alimentação, sobre a hipertensão, sobre diabetes. Ou seja, temas tem para conversar, tá bom? Então, o seu papel é justamente trazer a unidade a ser educada com relação àquilo que ela ainda não sabe, ela desconhece. Aquele assunto que você estudou para o concurso público, você também coloca em prática, tá certo? Não fala. O nosso concurso que fazemos, que prestamos para trabalhar com agência de saúde, não é igual aquela questão, às vezes, do ensino médico. Você estudou várias coisas, só viu a lei e depois não vê mais, não? Aqui, como você estudou para o concurso, é uma coisa que você vai ver todo dia, toda hora, a qualquer momento, pode surgir uma dúvida e você está lá sempre tirando a dúvida com o usuário, tá certo? As ações educativas, elas podem acontecer no horário do trabalho, de estar à noite ou aos sábados. Sempre a depender daquela questão, da conversa com a comunidade. Perceber qual é a especificação da unidade, da comunidade. A comunidade precisa ter uma ação à noite, por quê? Porque a maioria das pessoas trabalha durante o dia. Ah, as pessoas trabalham durante o dia e noite, prefiro no sábado, então vai ter uma ação no sábado. E um papel importante dessas ações é a divulgação. Se você, enquanto agente de saúde, enquanto você é trabalhador na unidade de saúde da família, vocês fazem a reunião lá, combinam que vai ter uma ação. Se não houver a propagação da informação que haverá ação, tal dia, tal hora, quem vai aparecer? Ninguém. Então, não vai haver uma mobilização para nada. Então, tem que ter a questão da comunicação e justamente a busca ativa daquelas pessoas naquele horário. Exemplo, Dona Maria não trabalha, você a conhece, ela não trabalha e pode estar a qualquer hora na unidade. E durante a semana ela já vem da unidade atrás de consulta, atrás de outro serviço, certo? Só que o esposo da Dona Maria, ele trabalha durante o dia inteiro. Ele só está em casa a partir das 5h30 da tarde para a noite. A ação que ela vai abrir é a partir das 6h da noite. Então, você vai chamar quem? Dona Maria ou vai priorizar o marido dela? Isso, o marido dela. Porque Dona Maria já sabe, tem a possibilidade, certo? Então, quando for fazer o aviso, se focar, preferencialmente as pessoas que trabalham durante o dia, que não tem a oportunidade que a senhora já tem, assim que você fala. A senhora já tem de ir para a unidade, certo? Ok, pessoal? Então, esse tipo de ação é focada nesse jeito. Se você não for lá, vai ter uma ação de noite, as pessoas que já vêm durante o dia vão repetir a noite. Então, você vai perder o foco. Você não vai ter uma adição na promoção de salão, porque aquelas pessoas já tinham a promoção durante o dia. Focar sempre naqueles grupos que foram discutidos em reunião, tá bom? Dentre as habilidades, pessoal, do agente comunitário de saúde, tem a questão da comunicação, percepção, a questão da paciência. Vocês vão lidar com diversas situações que vocês precisam ser pacientes. O usuário reclamou, reclama que o atendimento médio está sendo demorado, reclama que o atendimento odontológico é pouco, reclama que a enfermeira não chegou ainda. Então, certas coisas vocês vão ouvir diversas vezes. A questão é você se blindar e saber se comunicar. Você, enquanto funcionário, enquanto ACS, você não pode estar discutindo com o cliente, com o usuário. O usuário falou, você vai tentar argumentar, não com desculpas, mas sim com motivos. Se você não tiver motivos para argumentar, fica quieto. Se eu não posso falar para argumentar, eu fico quieto. Beleza, pessoal? Novamente, não fique discutindo com o usuário, tá certo? Aí, temos a questão aqui, pessoal. Ter conhecimentos técnicos. Os conhecimentos técnicos que o ACS precisa ter, está ligado justamente a questão de saúde, questão de idade de doenças, a questão do que é a irraciníase, o que é a tuberculose, o que é a pessoa que tem uma depressão pós-parto, qual é a idade gestacional que a mulher, enquanto grata, precisa tomar as vacinas, precisa tomar as medicações, o pato ferroso, a psicóloga ou alguma outra medicação. Isso eu preciso saber, porque eu preciso estar informando sempre para o meu usuário, tá? Lógico, você não é detentor da verdade nem de tudo. Sempre que houver uma dúvida, procura sempre um superior a você, alguém que tenha um conhecimento maior que você e pergunta aí, tá certo? Esqueça essa questão ali, ah, eu trabalho e sou muito em nível superior, tem nível técnico, tem nível médio. Não, numa unidade de saúde da família não tem questão de níveis, tá certo? Ah, não assim, mas em questão de hierarquia, como é que funciona com a questão de unidade de saúde da família? Beleza, pessoal, vou explicar. A hierarquia, numa unidade de saúde da família, funciona assim de forma. Quem comanda, quem tem autoridade lá das ações é a enfermeira, certo? Então é a enfermeira que comanda os acércitos. Então cada um tem a sua atividade. O médico tem a sua atividade, a enfermagem tem a sua atividade, o técnico, a enfermagem, o dentista, cada um tem a sua atividade. Mas a enfermeira fica responsável pela doutora da equipe, por todas as ações. Lógico, todo mundo se combina. A questão da hierarquia, quem manda ninguém, na verdade os únicos que precisam ser comandados são os acércitos, que são comandados ou chefiados pela enfermagem. A enfermagem que pode perceber se o acército está fazendo visitar corretamente, se está tudo bem, se está alimentando os dados de forma coerente, isso toda semana tem um turno que é reunião. Então essa reunião serve justamente para os funcionários se entrarem e discutirem as ações, discutirem o que vem acontecendo durante a semana e as reuniões não têm atendimento ao público. É justamente um trabalho de forma interna para a discussão dos problemas e planejamento das ações. Está certo, pessoal? Bem, pessoal, até mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.